Mais um grande flop de 2023, que se por um lado é sim um ano histórico para os videogames, lotado de grandes lançamentos, foi também um ano de várias tristezas, de muitos jogos que floparam, estúdios fechados por conta desses flops, equipes desmanteladas, projetos, sonhos terminados, encerrados antes da hora, sim, são notícias tristes. E temos mais uma tragédia nesse 2023, cheio dessas pequenas tragédias de jogos que floparam e os estúdios foram, logo em seguida, encerrar, tiveram as atividades encerradas. Vocês viram a última aí do The Day Before? Tá grave o negócio, dando aí reembolso para todo mundo, estúdio fechou as portas e o jogo nem mais pode ser adquirido no Steam. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Bye! Fala Mica! Agradeço, beleza? Nas redes sociais, para quem quiser me seguir, Twitter ou X, Instagram, é o mesmo arroba, Micali Bruno, tá sendo projetado aí na tela, pode me seguir lá que eu produzo bastante conteúdo nesses lugares também. Beleza? Bom, galera, The Day Before, esse jogo que nasceu como uma espécie de mistura de Days Gone com The Last of Us, com World War Z, né? Uma mistureba aí boa, com boas inspirações, só que ambientado num MMO, né? No mundo online, de zumbis, nenhuma novidade, certo? Nada de novo no front, mas ele tinha ali um visual que chamou atenção no começo das divulgações, se se lembram, galera? Muita gente comparou, inclusive a imagem de divulgação dele, do protagonista, o personagem aparecendo ali, aquele meio rosto com degradê, né? Um efeito degradê, assim, dando um ar, assim, apocalíptico, né? Pós-pandêmico, um ar sério ao jogo. Muita gente comparou esse The Day Before ao The Last of Us, né? Muita gente falou, nossa, parece um The Last of Us, só que MMO e com zumbis, né? Uma pegada também parecida com o Days Gone. Uso de veículos também, né? Enfim, chamou atenção. Eles venderam bem o peixe deles, certo? Esse jogo vendeu bem o seu peixe lá no começo. Mas, conforme o tempo passou, as coisas foram se mostrando um pouco diferentes. Em relação às expectativas criadas, as pessoas identificaram que, na verdade, eles estavam usando uma série de cenas pré-renderizadas pra criar essas divulgações, ou seja, um material razoavelmente enganoso em relação à versão final, ao lançamento. As pessoas começaram a identificar diversos elementos estranhos. E aí, o jogo foi adiado indefinidamente. Vocês se lembram mais ou menos disso, galera? Vamos repassar aqui. A gente publicou essa notícia no Flow Games pra contar um pouco, assim, dar um resumo sobre a história desse jogo, sobre o que aconteceu com a divulgação desse jogo. Que agora, né? The Day Before, enfrentando essa tragédia, o estúdio teve as atividades encerradas, anunciaram nas redes sociais. O jogo teve uma taxa de reembolso, né? Pedidos de reembolso de cerca de 40%. Então, venderam ali mais ou menos 200 mil cópias estimadas. Cerca de 91, 90 entre 90 e 100 mil pediram reembolso. Quase metade das pessoas. Isso, assim, é um número absurdo. É um recorde no número de reembolsos. Certamente, tivemos outros jogos com alto número de reembolsos, de pedidos de reembolso, né? Mas isso daqui é realmente uma tragédia. É uma notícia triste, sim. Vou falar um pouco depois sobre isso também. Mas, vamos passar aí pela notícia do The Day Before, que foi lançado no último dia 7 de dezembro. Avaliações extremamente negativas no Steam. Ele nem está mais aparecendo, ele não pode nem ser comprado mais. O botão não aparece mais. Vamos entender aí o caso do The Day Before. Então, tá aí, galera. Estúdio de The Day Before fecha as portas e futuro do game é incerto. Lançou apenas há quatro dias e o estúdio fechou as portas agora e não terá mais conteúdo o jogo. Escrito aí pelo grande Vinão Munhoz. Eis uma notícia que pegou muita gente de surpresa nessa segunda-feira. O Fantastic, estúdio de The Day Before, lançado na última quinta, 7 de dezembro, vai fechar as portas e o jogo não terá mais atualizações de conteúdo no futuro. O comunicado foi divulgado na conta oficial do Twitter barra ex da desenvolvedora, explicando que entre os motivos para o encerramento está o fracasso financeiro do MMO de zumbis. Confira abaixo a declaração e tradução na íntegra. Tá aqui a postagem, né, galera? Que disse o seguinte. Hoje, anunciamos o encerramento do estúdio Fantastic. Infelizmente, The Day Before falhou financeiramente e carecemos de capital para continuar. Toda receita arrecadada está sendo utilizada para pagar as dívidas com nossos parceiros. Investimos todos os nossos esforços, recursos e horas de trabalho no desenvolvimento de The Day Before, que foi o nosso primeiro grande jogo. Nós realmente queríamos publicar novas atualizações para revelar o potencial completo do game, mas infelizmente não temos o dinheiro necessário para continuar o trabalho. É importante reforçar que não pegamos dinheiro do público durante a produção de The Day Before. Não houve campanhas de financiamento coletivo ou pré-vendas. Trabalhamos incessantemente por 5 anos, dando sangue, suor e lágrimas nesse projeto. Nesse momento, o futuro de The Day Before e Prop Night é incerto, mas os servidores ficarão operacionais. Tá aí, galera, o jogo vai seguir para quem comprou e quiser continuar jogando. Nos desculpamos se não atingimos suas expectativas. Fizemos tudo o que podemos, mas infelizmente calculamos mal nossas capacidades. Olha aqui, admitindo isso, não é fácil, né, galera, admitir esse tipo de coisa. Criar jogos é um empreendimento incrivelmente desafiador. Somos gratos a todos que nos deram suporte durante esses anos difíceis. Foi uma jornada fantástica nos últimos 8 anos. Listando aqui, né, galera, os projetos aí nos quais eles se envolveram. Então, 2015, abertura do estúdio. 2017, lançamento de The Wild Age. 2018, lançamento de Dead Dozen. 2018, também, lançamento de Radiant One. 2021, lançamento de Prop Night. E 2023, lançamento de The Day Before. E as polêmicas, né, galera, sobre as quais eu comentei aqui agora há pouco. No começo de 2023, desse ano aqui ainda, The Day Before foi o jogo com mais inclusões na lista de desejo dos jogadores. Como eu falei, né, pessoal, ele se vendeu muito bem, chamou atenção. Mas o título foi adiado e se envolveu em algumas polêmicas e teorias. No último dia 7 de dezembro, o game foi lançado e teve uma recepção péssima. Algo que levou Fantastic a fechar as portas apenas 4 dias após a estreia. Depois de um trailer de revelação cativante em 2022, diversos jogadores ficaram interessados na experiência. Afinal, se tratava de um MMO de zumbis com uma qualidade aparentemente altíssima, levando o conceito de produções modernas de alto calibre para um universo online e expansível. Contudo, ao longo de 2023, The Day Before ainda acaricia de gameplay real para mostrar o jogo em ação, mesmo semanas antes do seu lançamento. Isso levantou muitas dúvidas sobre a Fantastic, que teve sua fama de produzir games e abandoná-los pouco tempo depois. Entre os muitos vídeos sobre o jogo na internet, os fãs descobriram traços de cenas pré-renderizadas e efeitos de pós-produção para montar os trailers. O que criou uma fama de que o projeto sequer existia de maneira jogável. Olha só isso aqui, galera. No decorrer do tempo, o título perdeu os direitos do nome por batalhas legais e foi adiado indefinidamente. E ficou novamente sem novidades por meses. Agora, lançado em acesso antecipado no Steam, o título da Fantastic chegou com diversos problemas, promessas não cumpridas, má otimização, servidores que não funcionam, bugs que atrapalham a experiência e, principalmente, um escopo bastante reduzido que não atendeu às expectativas de seu anúncio. A Fantastic diz que o futuro de The Day Before ainda é incerto, mas, provavelmente, é possível que ou o jogo seja abandonado de vez, sem correções de bugs ou problemas, ou seja transferido para alguma outra distribuidora, que cuidará dele daqui para frente. Mas teremos que esperar para ver. Está aí, então, galera, a notícia da tragédia. E é isso, né, pessoal? Para que vocês vejam que, num ano tão peculiar, colocar assim como 2023, claro que a gente vai carregar, nós iremos carregar em nossas memórias, que 2023 foi um ano fantástico como foi para os videogames, né? Olha a quantidade. A gente já falou tanto e tanto, tanto disso. Um ano histórico para os videogames, a gente sabe já disso, né? Quantidade de lançamentos que vieram num intervalo pequeno, você pega ali setembro, outubro, são dois meses que afunilaram grandes lançamentos, alguns indicados, até já, outros vencedores, até já, The Game Awards, o Oscar dos Games, para quem se importa com isso, não que seja um parâmetro, né, enfim, mas não que seja um parâmetro definitivo, mas acaba sendo sim algum tipo de, definindo algum tipo de régua, né, para quem liga para isso, e para quem não liga, está tudo bem também, né, para os prêmios aí, mas enfim, são jogos bem recebidos. Vimos muitos jogos bem recebidos, com notas altas, com vendas boas, todo mundo aí com pendência para jogar, que vai levar para 2024, que acho que vai ser, sim, um ano mais tranquilo de lançamentos, né, para que a gente consiga eliminar, eliminar essas pendências aí de 2023. Mas, ao mesmo tempo em que 2023 foi um ano em que os jogos brilharam, também foi, por outro lado, um ano de muitos flops, de grandes promessas, de alto orçamento, de grandes equipes, grandes publishers envolvidas, jogos que se estatelaram, né, estatelaram, deram de cara com a parede, ali, na hora de entregar o negócio, na hora de botar, de sair do laboratório, né, ou melhor, de botar no real laboratório, né, porque é o que dizem, quando a gente produz, quando as marcas produzem, criam um produto, é uma coisa, ele está em teste pelos desenvolvedores, tem lá um setor de qualidade, que aprova, que vê os bugs, bababá, bababá, na hora que cai aqui, galera, no mundo real, pra nós, na mão dos jogadores, aí sim, é a selva de verdade, esse sim, é o real laboratório, de qualquer produto, quando ele cai na mão, da população, na mão do público, das pessoas, né, e muitos jogos, não sobrevivem, a isso, né, a gente teve Force Poken, caramba, Square Enix, como publisher, por trás, galera, como eu falei pra vocês, grandes projetos, grandes produtos, com alto orçamento, certo, Force Poken, desenvolvido pela Luminous Productions, acabou, esse estúdio foi absorvido, por outras equipes, se se lembram, então o estúdio foi desmantelado, fechou, encerrou suas atividades, então, Force Poken, ele flopou, e gerou, o fechamento de um estúdio, notícia triste, sempre, certo, com uma grande publisher, por trás, a Square Enix, a gente teve Redfall, Microsoft, por trás, Arkane, um estúdio conceituadíssimo, Redfall, vem de uma equipe grande, conceituada, né, grande publisher, por trás, que é a Microsoft, que é dona da Bethesda, que é dona da Arkane, certo, então, Redfall, a gente sabe que também, foi um flop, de 2023, a gente teve um jogo do Gollum, caramba, olha o tamanho desse produto também, pertence ao Senhor dos Anéis, é um personagem do Senhor dos Anéis, é grande também, galera, o Gollum, pô, é um jogo do Gollum, uma aventura single player, que teve ali sua promessa, também se estatelou, e também o estúdio foi fechado, a gente teve esse jogo do Kong, que talvez seja o menor desses flops, olha só, até conversando com o pessoal, com a galera do Flow Games, eles dizendo ali, o Dave, falando que ele é o menos pior, do que esses outros aí, né, mas enfim, esse jogo do Kong, também tem sido aí, alvo de memes, né, tem sido objeto de, de muitos memes, certo, eu não joguei particularmente, né, enfim, e nem o jogo do Gollum, é, eu joguei o Redfall, eu zerei, né, até trouxe aqui no canal, no Flow Games lá e tudo, nós tivemos agora, o The Day Before, né, também, grande promessa, grande régua, que foi ali gerada, grande expectativa criada, flopou, quase 50% pedindo reembolso, e mais pessoas vão pedir reembolso, e o estúdio, também, fechando as portas, notícia triste para a indústria, sempre é, né, galera, eu vejo muito por esse viés, sempre é, né, mas, criou a régua ali, a expectativa errada, não entregou na capacidade técnica, o que deveria ter sido entregue, aí já era, né, e você vê, a gente sempre vai lembrando de outros aqui, né, galera, o Payday 3, que também é uma franquia, que tem seu renome, que tem sua comunidade, foi lançado também super quebrado, né, muito mal, foi lançado aí com uma, com uma imagem negativa, uma nuvem, né, ali em torno dele, muito grande, certo, Payday 3, ele tá aí, nadando com força de braçada, pra tentar sobreviver, tá, a gente teve no, aí já é um pouco antes, né, galera, pegando o final do ano passado, e durante, e o decorrer desse ano, né, que é um jogo que recebe muitas atualizações, o Overwatch 2, como eu falei, aí já é um pouco antes, mas, pegou o grosso aí de 2023, também Overwatch 2, com dificuldade pra, né, ter a relevância que tinha, caramba, esse jogo ganhou o GOT, galera, o primeiro, em 2016, ganhou de Uncharted 4, levou o GOT, o Overwatch, de repente o Overwatch 2, despencou, né, enfim, e 2023 foi crucial também pra esse jogo, até mesmo, galera, se a gente pensar aqui em exemplos, mais assim, de jogos que foram muito, alvo de críticas, por uma série de razões, nós tivemos o Call of Duty, não tô dizendo que foi o flop, porque a gente sabe, né galera, que COD sempre vende muito bem, né, COD sempre tem um retorno financeiro, ali, tem uma grandissíssima publisher por trás, que é a Activision, e é uma franquia longeva, tradicional, antiga, não vai flopar e acabar a Call of Duty, e os estúdios fechados, isso não vai acontecer, né, mas, não impede, que um Call of Duty novo, tenha muitas críticas, em relação a anteriores, e vocês viram, Call of Duty Modern Warfare 3, nossa, mas foi muito mal recebido, galera, execrado, por sua curta campanha, foi motivo de piada, até pelo Christopher Judge, o dublador do Kratos, gringo, que lá no TGA, vocês viram isso, lá no palco da TGA, quando ele subiu lá, logo no começo do evento, ele falou, o meu discurso, vocês se lembram do discurso, que ele fez na TGA do ano passado, um longo discurso, ele falou, o meu discurso, foi maior do que a campanha de Call of Duty, do último Call of Duty, até mesmo a Activision, se pronunciou nas redes sociais, tipo, ele tocou muito na ferida, ele mexeu num vespeiro aí, né, mas, querendo ou não, esse Call of Duty Modern Warfare 3, foi muito criticado, amplamente criticado, e não só, pela campanha curtinha, mas o multiplayer, pelo que eu vi aí, da galera que joga, ele tava bem zoado, tava desbalanceado, tava cheio de problema de servidor, enfim, esse Call of Duty, não foi, tão bem sucedido, quanto os outros, não significa que vai acabar a franquia novamente, não vai acabar estúdio, nada disso, né, pode acontecer, altos e baixos, olha o tamanho dessa franquia, olha a longevidade, de Call of Duty, né galera, enfim, então 2023, foi um ano de más surpresas, né, de surpresas negativas, de flops, de fechamentos de estúdios, de não cumprimento, das altas promessas, feitas, e pessoas, equipes, desenvolvedores, projetos, que se estatelaram, numa indústria, cada vez mais difícil, de se encontrar espaço, porque tem muito jogo saindo, tem muita equipe nascendo, certo, então, é um vacilinho, as pessoas pulam fora, às vezes o jogo pode ser até mediano, pode ser até bom, mas ele está disputando espaço, com trocentos outros jogos, né galera, se antigamente saiam ali, dez jogos por mês, lá nos anos 90, hoje a gente vê dez jogos por dia, quase às vezes, dez jogos por semana, por semana, sendo lançados, então assim, para um projeto flopar, às vezes, não é preciso muito, tá certo, mas esses aqui, esses que eu exemplifiquei, que eu citei, que eu falei nesse vídeo, eles fizeram muito, e floparam fortemente, nesse 2023, que se contrasta também, como um dos melhores anos, de todos os tempos, o que você pensa, sobre esse assunto, você viu aí, sobre o The Day Before, você é um dos que compraram, e pediram reembolso, sobre, em cima aí do jogo, do valor do jogo, acompanhou essa repercussão, o que você acha, dessas grandes promessas, que depois terminam em flops, promessas que não se sustentam, tá certo, o que você pensa, sobre até a Fiona veio se manifestar aqui, o que você pensa, sobre esse assunto, acho que é uma discussão, que pode ser muito ampla, escreve aqui embaixo, muito obrigado, a todos que acompanharam, pela audiência, pelo carinho, um grande abraço a todos, eu sou o Bruno Micali, e hype que lá vem história, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.